Ah, tá, tá. Não sei o que aconteceu, que pulou um negocinho aqui, mas deixa eu ler aqui. Mônica está no canto, escreveu no seu caderno, saiu e está ausente, o que tem, aconteceu bastante recentemente. Tá, é isso que eu pulo, eu acho. E aí, Rodrigo Santana, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui com o Legit Music. E hoje, sim, eu vou gravar Alquimia Story, não se preocupem, eu vou sim, prometo. Não sei qual horário, mas eu vou. Mas bora continuar aqui, tá. Eu estarei mentindo se eu dissesse que não estou preocupado com ela, mas não é muito que eu possa fazer agora. Fucasse, venha. É, vamos ler mangá. Mônica estica a cabeça e me dá um sorriso. Eu queria que ela não estivesse aparecendo, que ela não tivesse aparecido hoje de manhã. Me junto a Natsuki e sobe a janela, no nosso lugar de costume. Ela já pegou o próximo volume de Garotas Perfect. Eita. Ei, pombinhos. Estão mesmo se esforçando para manter isso fora do clube. Dá um tempo, Mônica. Não é isso. Você sabe que o texto nesse mangá é pequeno. Sim, bem. Sim, o Fucasse está certo. Não só isso, mas nós sempre lemos dessa forma. Exatamente. Então, qual o problema aí? Eu só estava fazendo uma piada. Uma piada bem legal, hein. Esqueçam. Mônica se afasta sem dizer outra palavra. Eu posso estar dando uma segunda chance para ela. Mas a Natsuki não perdoa tão fácil quanto eu. Percebi, não posso culpá-la. Não estou bem certo de por que estou aqui. E com certeza preferi estar em casa com ela. Percebi, provavelmente vai valer a pena termos vindo aqui hoje. E se pudermos levar o mangá dela para casa com a gente. Ei, Natsuki balança a mão na frente do meu rosto. Estalando os dedos para chamar minha atenção. Já está pronto para virar a página? Ah, sinto muito. Eu não estava prestando atenção e... Céus. Sinto muito. É que me distrai facilmente. Eu acho que eu me identifiquei agora com esse protagonista, cara. Eu me distrai fácil também. É sério, cara. Não sei por que, mas eu me distrai fácil. Está tudo bem, Fucássio. Só estou feliz de ter Mônica limpa garganta. Certo, pessoal. Para que atrapalhar? Anota a página em que paramos. Natsuki e eu nos juntamos. Desculpa aí. Juntamos com a Yuri e a Mônica no centro da sala. Alguém tem algum poema que gostaria de compartilhar hoje? Mas a Sayori ainda não chegou. Não devia me espiar e esperar? Espiar. Não consigo falar com a Sayori mais... Não consegui falar com a Sayori mais cedo. Dúvido que ela irá aparecer hoje. Sayori realmente... Espero que ela esteja recebendo a ajuda que necessita. Também espero, cara. Pelo amor de Deus. Posso não amar da mesma forma que ela me ama. Mas isso não significa que eu não a ame. Parece verídico. Parece verídico. Verídico? A conheço há muito tempo. Quase minha vida toda. Me dói ver ela sofrendo tanto. Certo. Tudo bem, então. Yuri volta para seu livro. Mônica se senta em sua mesa. Claramente inquieta com a falta de esforço de todo mundo. Natsuki e eu voltamos para o armário para continuarmos lendo. E agora? Minutos passam como se fossem segundos. E antes que percebêssemos, a reunião estava encerrada. Pronto? Sim, vamos indo. Vejo vocês amanhã. Amanhã é sábado, idiota. Ah, sinto muito. Pois é. Certo, certo. Não precisa esfregar na minha cara, pessoal. Quando Natsuki estávamos andando até a porta, a Mônica nos para. Espere um pouco. Posso caminhar com você até em casa, Natsuki? Eita. Não. Eu vou para a casa do Fukashi. Sim, nós queremos continuar lendo. Bem, fica para a próxima, então. Mônica dá um doce sorriso. Isso é perturbador, considerando o comportamento dela nos últimos dias. Perturbador de verdade, né? Mas ok. Mas se ela está tentando nos dar um motivo para o perdoarmos, então talvez ela esteja sendo sincera. Tomarem, né? Natsuki e eu caminhando pelos corredores até as portas da frente. Droga, minha coleção. Se você quiser que eu pegue, só vai demorar um segundo. Se você quiser, volta logo. Eu passo pelos corredores vazios. Espero que a Mônica ainda não tenha ido embora. Chego no clube antes que ela tranque a porta. Ei, sinto muito, esqueci algo. Ah, sem problemas. Eu queria mesmo falar com você. Mônica me segue até o armário. Ela bloqueia a porta, me encarando. Eita. Então, o quê? Você se lembra de que eu falei sobre morar perto de você, certo? O quê? Bem, eu tenho visto ela ir muito na sua casa. Parece que ela não esteve em casa há dias. Ou na escola. Você também esteve faltando. Mônica, isso não é da sua conta. Ah, mas é assim. Não é não. Mas não posso deixar que os membros do clube faltem aula. Isso reflete negativamente no clube. Sim, eu entendo. Só estiveram o quê? Se escondendo? Não. Tenho certeza. Achei estranho você não ter me convidado para entrar. Vocês dois estão com vergonha de estarem juntos? Não. Não é isso. Bem, é isso que parece para quem está de fora, Cassie. Vocês dois precisam comparecer segunda. O dia inteiro de aulas. Isso não está aberto à discussão. Certo. Estaremos aqui. Ótimo. Mônica se move para o lado, permitindo que eu entre no armário. Pega a coleção de garotas porfers da Natsuki e deixa Mônica para trás. Por que você está levando isso? Natsuki e eu lemos muito em casa. Ouço a porta ser trancada enquanto me dirige para as portas da frente. O Natsuki está esperando por mim. Vamos indo. Cara, meu pescoço está doendo. Não quer que torce e cola, meu Deus. Eu. O interrogatório da Mônica me deixou um pouco desconfortável. Ela sabe que estivemos basicamente vivendo juntos. Mas é importante, ela sabe o motivo. Ela só descobriu que somos um casal algumas horas atrás. Não é como se a Natsuki fosse contar para a Mônica que ela está vivendo comigo. É verdade, né? Ou o motivo é de estar fazendo isso. Fucasse, acorda. Você ouviu uma palavra que eu disse? Natsuki, sinto muito. Eu só tenho uma coisa em mente agora. Tanto faz, Tico. Quando mais tarde, tudo bem? Caminhamos por alguns minutos e chegamos à nossa casa. Natsuki abre a porta para mim, já que estou com as mãos cheias. Se não levar, não sei quantos volumes tem. De mangás por... Do... Mangá... Mang... Garotas perfect. Garotas perfect. Meu Deus, cara. Eu não sei mais falar. É... Coloca o resto da coleção na mesa. Então, você quer ler ou assistir algo? Na verdade, tem que sair para fazer algo. Quero tentar de novo explicar para Sayuri o que está acontecendo. Voltaria daqui a algumas horas. Ah, certo, Fucasse. A não ser que você queira ver comigo, é... Ela para um minuto, pensando. Melhor não. Não acho que ela queira falar comigo agora. Sem problema. Bem, falo com você mais tarde, certo? Certo. É... Dou um beijo nela e saio novamente. O que vai acontecer? Espero alguns minutos antes de o ônibus chegar. Conforme o ônibus passa pela área residencial, vejo a casa da Natsuki. O carro do pai dela não está na garagem. Isso me lembra... Ainda não tenho meu uniforme, mas não tem muito que eu possa fazer quanto a isso. Ah, não, cara. Tu não vai fazer isso. Eu me levanto e faço o sinal para o ônibus parar. Tu não vai fazer isso que eu estou pensando que vai fazer, né? Tu vai fazer, né? Eu saio do ônibus e encaminho de pressa pela rua. Meu coração está acelerado. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Eu deveria visitar a Sayori, mas... Eu ando até um beco atrás da casa da Natsuki. Consigo abrir o portão pelo lado de fora. Caminho até a porta dos fundos pela qual eu escapamos. Por favor, abra. Eu seguro a maçaneta. Dou um empurrão firme, mas com cuidado, e a porta se abre. Ele está fazendo o que eu acho que vai... Ele está fazendo o que eu achei que ele vai fazer. Ele vai assaltar a casa do véio. Fico congelado dentro da casa da Natsuki, esperando surgir alguma ideia do que estou fazendo aqui. Cara, tu está se ferrando. Tu está automaticamente se ferrando. Roupas, cosméticos, tudo que eu posso carregar. Não. Ah, não. Ah, não, cara. Não, não. E rapidamente subo a essas casas e entra no quarto da Natsuki. Nada foi tocado. Caraca, velho. Está tudo aí. A garrafa de vinho vazio e o frasco de comprimido estão jogados em cima da cama da Natsuki. É, só que aqui não dá pra ver nada. E o chão ainda está uma sujeira. Um calafrio percorre a minha espinha. É assustador. Começa a ver as colheres que pertence dela. Cara, vai dar merda, cara. Eu estou falando que vai dar merda. Meu Deus. Bom, falou, gente. Eu não sei o que esse cara vai fazer. Você vai rosbar as coisas da Natsuki pra entregar pra ela, mas beleza. Falou. Tchau.